Pedir para me enviarem aqui uma pedaleira, um pedaleirão né, um suporte de pés para Versys 1000. Pedir para fazerem pela empresa da Alive, lá no Paraná. Vou tentar abrir aqui para vocês verem como que é, e o resultado final, eu tinha desenvolvido um caseiro, artesanal, e pedi para eles me enviarem um projeto melhorado, eles mandaram os dois, tanto que eu enviei para eles, mais o que foi feito por eles. Estou abrindo aqui, esse daqui pelo que eu vi foi o que eu mandei, deixei ele ali de lado, vou ver o que chegou, o que foi recebido. Opa, desculpa aí que estou, está bem embaladinho mesmo. Nossa, olha, de olhar o produto de bastante qualidade, tirar aqui do lado, bem firme. E o bacana dessa pedaleira aqui é que o acabamento dela é bem legal, material bem, bem bom. De um lado, e do outro. Nossa, nem se compara com o que eu havia feito. Dá até vergonha, não vou nem abrir para mostrar o que eu mandei. O que eu mandei foi basicamente isso, só que com pedaleira de CG. O legal desse tipo de suporte, se você soltar esse parafuso, você consegue mudar a inclinação do pé, ficar um pouco mais para cima, ou reto, o que for melhor. Eu vou cortar o vídeo, vou por lá na moto, mostro instalando na moto e continuo com vocês. Eu já fiz a substituição desse parafuso, é um Allen que vem aqui originalmente, isso aqui é por um Allen 4, porém um pouco mais comprido. Deixa eu ver se dá para pegar aqui, ele passa um pouco mais, é o que segura a proteção aqui da moto, o israelí da moto. Já retirei aqui o parafuso, vou colocar aqui e apertar e volto para mostrar como ficou. Já fixei, como vocês devem ver, ficou bem firme, chacoalha até a moto, se dá para ver a moto que está chacoalhando, ele não se mexe, bem discreto. Abaixado, para dar uma ideia do apoio como fica, fica bem distante do motor, não tem movimento lateral, e dobrado e fechado, com bom acabamento. Olhando a moto assim, fica imperceptível. Uma coisa que eu acho que posteriormente eu vou fazer, é pintar esses parafusinhos aqui de preto, ou deixar assim mesmo. Acredito que também não distoie muito da moto, que tem alguns parafusos cromados aparentes também, então não há problema algum. É isso aí, gostei do resultado, bem bacana. Amém. 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 Amém.